O dinheiro de sobra para as adequações sanitárias e a Presidente da República fez questão de desviar o projeto de transposição do Rio Piancó rodando para o Rio Pianhas foi o maior furto da região do Vale do Piancó aonde tem transposição, aonde passa a transposição do Rio Piancó passa também as adequações sanitárias aonde favorece os projetos aonde favorece tudo quanto for de obras em adequações sanitárias tanto em resíduos sólidos quanto em resíduos líquidos efluente líquidos ficamos de fora e vemos o Rio Piancó fora da transposição a maior vergonha nacional da história do Vale do Piancó Presidente da República estamos aqui nos reivindicando todos os nossos direitos já que o projeto de transposição é um projeto de mais de 100 anos e foi projetado para o Rio Piancó porque é que ficamos de fora porque é que levaram para o Rio Pianhas porque é que estamos de fora desvaiando o petróleo será que o Piancó não existe será que o Vale do Piancó é uma região aonde deve ser aniquilada pelo poder público federal temos que ter justamente atenção pessoal na questão de revivir mas na questão do Amazon estamos aqui nos reivindicando e declarando o Deus já que o Piancrín